E Júpiter vai ficar retrógrado agora na madrugada do dia 9 de outubro e vai ficar assim até o dia 4 de fevereiro de 2025. Vamos falar sobre ele, que tradicionalmente é considerado o grande benéfico. Isso porque traz coisas boas e em grandes quantidades. Ele é considerado o melhor de todos os planetas. Porque ele traz proteção, sorte, abundância, prosperidade, crescimento, sabedoria, ética, espiritualidade, religiosidade. Só coisas boas. Agora, isso depende muito do signo em que ele está. No momento, Júpiter está em Gêmeos, um signo em que ele fica fraco por ser o signo do seu exílio. Ele tem uma dignidade própria, por triplicidade. Mas, mesmo assim, não tira a fraqueza do exílio. Então, fica um Júpiter, ele continua sendo benéfico, mas diminuem as benesses dele. E agora, com ele retrógrado, que é considerada uma debilidade acidental, porque não é ligada ao signo. Quando é o signo, é essencial. Mas o movimento natural do planeta é ir para frente e não para trás. Então, agora, com ele retrógrado, as coisas ligadas a ele tendem a ficar mais lentas, como justiça, viagens, em especial as internacionais, a ética também. E tem algumas coisas que podem ser revistas nessas áreas dele também. Justiça, filosofia, ética, viagens. Então, aquelas coisas que não ficaram bem resolvidas podem voltar agora, né? Porque essas são as questões do planeta retrógrado. Aquelas coisas que não ficaram bem resolvidas tendem a voltar. Então, é o momento para os res ligados aqui agora às questões de Júpiter, né? Onde entra religiosidade, espiritualidade, mas também existe uma lentidão, porque a retrogradação traz essas questões aí. Então, para quem tem Júpiter muito proeminente no mapa, como, por exemplo, ele ser o regente do ascendente, ou ser o regente de um dos luminares, ou estar em casas angulares, né? Então, você é um jupiteriano e vai sentir essas questões ligadas a ele agora por esses tempos, e também por onde ele está passando em trânsito, ali naquela área que ele está fisicamente ali, e também nas áreas que ele rege, nas casas que ele rege, vai sentir com maior impacto essas questões. Bom, é isso aqui sobre o Júpiter retrógrado em gêmeos, o sigla do seu exílio. Se você quiser fazer alguma pergunta ou tirar alguma dúvida, é só fazer contato comigo que eu respondo. Tudo de bom e vamos nos comunicando. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL